A Polícia Federal intimou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a prestar depoimento como testemunha no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Moro vai ser ouvido no dia 2 de outubro na superintendência da PF em Curitiba. O advogado de Moro disse que os investigadores querem esclarecer fatos ocorridos durante a gestão dele no Ministério. Além do ex-ministro, filhos do presidente Jair Bolsonaro e funcionários da presidência também foram chamados como testemunhas. Esse inquérito foi aberto em abril a pedido da Procuradoria-Geral da República e tramita no Supremo em Segredo de Justiça.